E a seleção feminina chegou nas Olimpíadas desacreditada, como o Brasil em 94 chegou desacreditado nos Estados Unidos, foi campeão, assim tá acontecendo com as meninas da seleção feminina, chegaram na Olimpíadas da França, ninguém acreditava na seleção feminina, foram lá ganhar o da França, que era contado como favorito, e agora contra a Espanha, deitaram e rolaram, e perderam muitos gols, se quisesse podia ser um placar bem mais elástico, o Brasil dominou do começo ao fim do segundo tempo, ainda com 18 minutos de acréscimo. Uma loucura essa arbitragem da Olimpíadas, confira o debate das mulheres, que falam sobre a seleção feminina, que hoje fez um feito histórico nas Olimpíadas, confira o debate créditos ao ESPN Brasil. Mas nós não estamos falando do acaso, nos meus melhores sonhos, nos meus melhores sonhos, eu sonhei no Brasil retrancado, um gol de cabeça, e a gente comemora. É, nos meus melhores, melhores sonhos. Sendo muito otimista. Nos meus melhores sonhos, era meio a zero, com um raspão da Caroline Ludmilla, do Arthur Elias, contra. Um gol de bunda, mas contra. Nos meus melhores sonhos, a gente parava aí. Nós vimos um Brasil que eu não sei, eu não sei como, de onde veio. É porque assim, o poder ele existe, não que eu não confiasse nessas atletas, não que eu não confiasse no Arthur. Mas o que elas fizeram hoje foi gigantesco. Elas aterrorizaram a maior seleção de futebol feminino da atualidade. Elas aterrorizaram uma seleção que apresentou um futebol que eu não achava nem que o futebol feminino ainda estava nesse patamar para apresentar. O Brasil engoliu, engoliu a Espanha. Atropelou. O Brasil, as jogadoras da Espanha, a Catacol, ela estava aterrorizada dentro de campo. Aterrorizada. Foi uma das coisas mais impressionantes. Marius, quer dizer que ganhou? Não. Pelo amor de Deus, me deixa viver agora. O que eu estou vivendo nesse momento, eu preciso. Eu só não vou pedir para o Dom que faz isso aqui agora, porque é agressão. Mas para alguém dar um tapa na minha cara. Não, eu prefiro evitar. O que nós vivemos é uma resposta, foi uma resposta improvável, inesperada e com a cara do futebol feminino brasileiro. Quando a gente menos, às vezes acredita, às vezes a gente acha que a gente menos vai conseguir chegar lá, que menos tem possibilidade, que tem mais gente torcendo contra, que tem muita gente torcendo a favor, mas que tem aquele medo. Essas meninas, elas pegaram tudo isso, elas pegaram minha opinião, opinião da Mari, sua opinião, opinião do Don, opinião da torcida, opinião de todo mundo e falaram assim, o problema é de vocês. A gente vai jogar bola. E como jogar? E a gente está numa final olímpica, com chances reais de vencer os Estados Unidos. Que roteiro que é esse? E eu preciso antes de passar para a Mari dizer que isso, hoje, o que a gente fez hoje, e o momento que a gente está, é por Cici, é por Cristiane, é por Pretinha, é por Formiga e é por Marta. E por tantas outras. A gente chegou numa final olímpica. Nós somos medalhistas olímpicas, independentemente do que aconteça. Eu acho que, eu vou chamar a Mari Pereira para essa conversa, porque todo relato que a gente está ouvindo da Mari Spinelli, do próprio André Donk, é um enredo que a gente realmente não tinha como supor. Quem viu a final do jogo contra o Japão, nunca poderia imaginar uma equipe como foi essa do Brasil, hoje, diante do que a gente já está falando aqui há tanto tempo, diante da toda poderosa Espanha. E assim, as melhores jogadoras do mundo estavam em campo. No caso da Alexia Puteias, entrou depois, mas não importa. Agora, Mari, eu não sei se tem alguém que seja capaz de explicar. É claro que aquele primeiro gol, nos primeiros minutos, quanto, dois, três minutos que nós tivemos de jogo, acho que foi no terceiro minuto que saiu o primeiro gol do Brasil. Eu já nem sei, Luciana. Eu também estou perdidaça. Mas assim, quando sai aquele gol, já é uma coisa assim, pô, saiu o gol, já deu aquele sustaço de não nos deixar acuar, de não nos deixar, você vê nessa imagem? Sexto minuto, só para... Sexto minuto, então, bora, sexto minuto. Essa imagem viralizou, que é a imagem para cima da catacol. Porque eu fiquei com medo, eu falei, cedo demais, calma. Calma, Priscila, né? Calma, mas assim, Mari, que time, de onde veio esse time, Mari? Onde é que ele estava até aqui? Boa tarde para você, boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa... Boa vida? Boa vida, vamos lá. Feliz Natal. Meu povo, para todo mundo que está aqui, para você que está em casa, inclusive para você que torce contra, porque hoje é dia de você se recolher, hoje é dia de você dormir amargo, hoje é dia de você dormir se mordendo, porque o futebol feminino do Brasil, ele está numa final olímpica. E ele não só está numa final olímpica, como ele deu show para chegar nessa final olímpica. Arthur Elias acreditava, Lu, eu tenho certeza absoluta, assim... Ele disse desde o começo que... É importante falar sobre, pontuar ele e a comissão técnica dele, porque é uma comissão muito preparada. É uma comissão muito profissional. É uma comissão muito batalhadora e que entende demais o significado desse momento. Então, assim, a seleção brasileira, ela está entregue a profissionais que compram essa briga há muito tempo. Há muito tempo. Então, se hoje o Brasil, ele foi colocado, recolocado nesse lugar, passa por essa comissão. E a derrota para o Japão, a virada, passa por essa comissão. O primeiro jogo contra a Espanha, a maneira como tudo aconteceu, passa por essa comissão, porque é um processo. E essa comissão, em nenhum momento, ela deixou de acreditar. Ora num tom muito a mais, ora num tom combativo, num tom reativo, mas essa comissão nunca deixou de acreditar. Todas as vezes que a gente conseguiu falar com o Arthur Elias, desde quando ele assume a seleção, ele sempre falou sobre a importância de ressignificar o sentimento de vestir a camisa do Brasil. É. De que a gente fala muito sobre experiência, mas que tipo de experiência que essas jogadoras já tiveram? Quantos traumas? Então, o processo passa muito por isso também. Então, meus parabéns é demais para essas jogadoras, mas é também para essa comissão, ou principalmente para essa comissão. Porque desde o primeiro minuto, ela soube vender um projeto para essas jogadoras. Se custasse o que custou, o que vai custar ainda, enfim, a gente espera que não custe tanto ainda, mas pode ser que custe. Só que agora o momento é de comemorar uma final de Olimpíadas. É isso. O momento é de comemoração, especialmente porque quando nós chegamos em outras decisões olímpicas, nós não tínhamos nem de longe o que a gente tem hoje à nossa disposição. Estou falando mesmo de ideia, especialmente da comissão, como você disse, com esse pensamento. E aí, certamente que vai ter um monte de, ah, mas vocês cornetaram, todo mundo cornetou. Sim, claro, é o nosso papel. De quando a equipe não está indo bem, e a gente dizer não está indo bem, né, Don? Que é assim. Faz parte do jogo, né, que a gente está aqui criticando, que é do contra, é muito pelo contrário. E, assim, o que me chama muito a atenção são dois aspectos. A organização desse time, a gente não pode esquecer ainda que é um trabalho de menos de um ano. Pois é. Assim, e você conseguir ter um nível de organização da forma que atua hoje contra a Espanha, porque a gente até comentava, né, da escalação, a dúvida, será que vai ser combativo o suficiente? De uma, ok, não precisa retrancar, mas também não dá para marcar tão alto. E o Brasil, para mim, soube lidar perfeitamente no momento de pressionar, no momento de ser um pouco mais conservador na marcação, que não foi tanto assim, foi bem agressivo, sem a bola. Depois a gente vai falar de atuações individuais, que acho que são muitas que merecem alguns destaques. Mas falando coletivamente, quanto que esse time soube combater, subir a marcação, diante da melhor seleção do mundo, e mais do que a melhor seleção do mundo, é de uma continuidade e de muitas atletas que jogam juntas no mesmo clube. Então, ok, o Arthur tem uma base do Corinthians, que ele conhece e tudo mais, mas é num nível diferente. A Espanha está num processo de assimilação de ideias bem à frente. Até de categoria de base, né, Dó, de processo de... Exatamente, isso em um ano, e sem falar na recuperação dentro de um torneio. Porque você sair da situação contra o Japão, como foi, depois tem um jogo com a Espanha, que aí teve toda a questão crítica das encontras... E passar para as quartas como um dos melhores terceiros colocados. Dependendo do resultado dos outros. Então, essa evolução dentro do torneio, para você atingir um nível de atuação de hoje, é muito louvável. É muito louvável. É o trabalho de todo mundo da competência, mas também de um mental absurdo, para você conseguir reverter isso. O Mário Marro, ele fala uma coisa muito legal, que eu e a Maria, a gente está sempre no Sport Center, e eu gosto sempre de repetir isso, que a gente nunca está condenado a ser quem a gente é para o resto da vida. E eu acho que o Arthur entendeu isso ao longo da competição. Ele poderia ter verdades muito absolutas dentro dele, e um treinador tem que ter. Ele tem que chegar acreditando que é assim que o futebol acontece. Só que na primeira vez que não dá certo, ele tem total direito de olhar e falar, opa, isso aqui não está legal, eu vou mexer. E o Arthur fez isso. Não querendo assumir, ele ia para o embate, ele ia para a frente, ele ia responder a gente, ele às vezes ia ser até um pouco mais grosseiro, que não está certo. Mas ele está ali na posição dele de defender o grupo dele. Mas o Arthur não foi cabeça dura, o Arthur mudou o time. Fato. O Arthur, ele não é o mesmo Brasil da Nigéria. Pode ser algumas peças, algumas ideias, uma ideia de uma saída de três. O Arthur, ele mudou o Brasil. O comportamento do Brasil contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos, para o Brasil contra a França, para o Brasil contra a Espanha, agora classificado para uma final, é um Brasil diferente. Nós falamos de um Brasil que começou com a Priscila, que foi uma monstra dentro de campo. 19 anos de idade. 19 anos de idade, Mari. Marcando a cata, a goleira, indo para o embate, o gol sai de uma pressão. E tirando ela no sério. Subindo as linhas contra a Espanha. Subindo as linhas contra a Espanha. E o futebol, uma outra coisa que eu acho muito legal de falar, ele é um organismo vivo. Essa vitória, a gente imaginava? Não. Essa vitória, a gente acreditava? Eu? Não. Desse jeito? Não. Ninguém, eu acho. É difícil. Acho que só o Arthur e essas atletas. Eu acho que sim. E nem sei se por esse placar também elas acreditavam. Eu também acho. Talvez aquele 1x0 ali tinha morrido para muitas. Mas o jogo, ele é um organismo vivo. O Brasil, e é por isso que o futebol, eu queria falar um palavrão, o futebol é fó. É. Porque o futebol, você estaria assistindo aquele jogo e a gente às vezes não vai ter chance nenhuma. E você fala, cara, é difícil demais. E no fundo da gente, todo mundo que ama o futebol feminino, depois do que viu o Brasil contra a França, estava sentado na cadeira desse jeito assim. E se? Vai o quê? E se? É uma bola. É um dia tá bom. É uma noite. São 90 minutos para as coisas funcionarem. Em 90 minutos, as coisas funcionaram para o Brasil. E o Brasil, dado como... Me dá vontade de chorar. Porque esse Brasil, ele é muito azarão. Muito. É muito. Cara, esse Brasil de Cristiane, que foi buscar em semifinal olímpica, que chegava na hora e era, cara, era fazer um gol, era tocar para o lado que o Brasil, estava classificado para uma semi, para uma quarta, a bola batia na trave e saía. A jogadora furava. A maldita da jogadora do outro time recuperava o contra-ataque e fazia o gol. O Brasil hoje teve tudo, tudo. Inclusive a sorte. Inclusive. Isso é inacreditável. Para quem viveu do futebol feminino, eu não sei quem é a deusa do futebol que está cuidando das coisas hoje. Mas está. Mas muito obrigada. Muito obrigada. E é sobre essa evolução, essa mudança de postura, o que a Mari trouxe, a Mari Spinelli trouxe, é muito importante, porque o Arthur teria condições, e até o direito, de ser realmente turrão e dizer, não vou mudar. Mas ele já fez isso na Copa Ouro. Fez. Ele já fez o time evoluir de jogo para jogo na Copa Ouro. Então, assim, eu acho que ele tem a personalidade dele, como a Pia tem a personalidade dela, como, enfim, todo mundo tem a sua própria personalidade. Mas eu acho que o Arthur, não sei se mais do que ninguém, mas ele entende onde ele está. Ele sabe onde ele está. Ele sabe a importância, até uma informação do nosso Pedro Ivo, ao meio daqui da ESPN, que está sempre com a seleção masculina, de que o feminino, ele é um pilar, ele é a cabeça do Edinaldo, desse momento do Edinaldo na seleção. Então, assim, a gente vai contestar muitas coisas quando a gente fala sobre o CBF, né? Sim. Infelizmente, o futebol feminino, ele foi muito escateado, até pela própria CBF, inclusive pela própria CBF. Mas, dá um pouquinho de suporte. Profissionaliza um pouquinho mais. Dá isso, para você ver como vem, como as coisas acontecem. Então, acho que, quando o Arthur Elias está nessa posição, está em boas mãos, porque é um cara que sabe. A gente está em uma posição de êxtase, aqui de felicidade, mas teve futebol, tá? É, não é só um... Nós tivemos estratégia, nós tivemos mudança na escalação. A Adriana sair desse time, eu e a Mária, a gente se olhou, né, Donk? Só pode ser físico. Só pode ser físico, porque a Adriana estava jogando muito bem. E quer que eu te entregue? E a Ludmilla caindo pela direita. Para te dar mais subsídios para isso que você está dizendo, nós temos uma tela para mostrar o Brasil na fase de grupos. E o que mudou, está vendo? Entre a fase de grupos e agora as quartas, contra a Espanha na fase de grupos e hoje, né? Então, olha, posse de bola. Na fase de grupos, 17,6%, semifinal 24,1%. Finalizações, foram seis na fase de grupos, semifinal 17. Finalizações certas, três contra sete hoje. Grandes chances, uma contra oito. Gols. Hã? Né? Estou guardando? Olha eu. Falei, aham? Oi? Eu estou sobressaltada ainda. Gols? Nenhum na fase de grupos. Hoje, quatro. Quer dizer, é uma coisa... Ele faz o gol contra a Nigéria, né? Sim. Na abertura. Exato. E isso aí, obviamente, contra a Espanha, comparando os dois jogos. Aqui, só da Espanha, é isso? Isso, só da Espanha. Mas, assim, a gente está falando de uma mudança de comportamento, mudança de peças e mudança de comportamento. Foram duas coisas que mudaram. Porque, às vezes, você pode ter resultados diferentes com as mesmas peças. O Brasil começa com a Priscila, o Brasil começa com a Ludmilla, meio que caindo ali pela direita, fazendo o que a Adriana também fazia, fechando uma ala pela direita, com muita responsabilidade defensiva. E a Ludmilla, de uma jogadora também muito desacreditada, uma jogadora importantíssima, defensivamente, também, para a seleção brasileira, se entregando bastante. Uma Yasmin, muito bem, mais uma vez, do lado esquerdo. Muito bem, com a intensidade, sabendo a hora de subir, sabendo a hora de segurar e de equilibrar. Eu achei a Priscila de uma maturidade do jogo. Gente, que surpresa boa. E brigando, e segurando a bola, e com as três jogadoras... E encarando. Oi? E encarando. E encarando. A Jennifer voltando quando precisava para fechar. O Brasil fazendo uma linha de quatro. E, cara, o que jogou o futebol a Angelina? A Angelina foi demais. A Angelina foi a melhor enquanto ela saiu. E que delícia ver isso. A Laura e a Angelina. Porque como a gente esperou... A Laura e a Angelina também espetacular. Foi a Angelina do Velho Testamento. Como a gente esperou para ter a Angelina de volta. É. Então, assim, hoje foi uma partida tanto que... É uma das cenas mais bonitas, né? Ela já em prantos ali, antes dos 79 minutos de acréscimos, passar 81, né? Acho que foi nesse jogo. 81 minutos de acréscimos. Impressionante, né, gente? Os acréscimos. Não, eu também não... Isso é demais. Também, né? É o fim dos tempos, assim. É inacreditável. E dentro do que a Mari está falando, a diferença de estratégia, falando um pouco da questão do Arthur, para mim, essa é uma das grandes virtudes que um técnico de seleção pode ter. Porque em torneio de tiro curto, você pode ter um trabalho muito bem feito. Se você não assimila as dificuldades que você tem em tão pouco tempo, isso pode custar a tua classificação, apesar do teu trabalho, o teu ciclo ter sido maravilhoso. E ele mostrou essa virtude. Das mudanças, também, acho que uma coisa que eu gostei muito é alguns encaixes. Por exemplo, no primeiro jogo, a IAIA colou na pátria. Colou. Hoje não teve perseguição individual. Verdade. A Itana, acho que até ela ajudou a fluir o jogo. É diferente, né? Ela é muito diferenciada. Ela é muito diferenciada. Mas o Brasil ainda bloqueava os passes, muitas vezes. A Salma, muitas vezes, saía em jogadas de um contra um. E a Tarciane ganhou quase todas dela. Foi um absurdo que jogou também a Tarciane. E até para completar em relação a números, que eu acho formidável, os dois jogos de Brasil e Espanha, para mim, eles podem mostrar perfeitamente que você pode... Ter a posse de bola não significa nada no jogo. porque, assim, a Espanha dominou o primeiro jogo tendo muita posse de bola. E hoje o Brasil, com 24% de posse de bola, ele consegue sem a posse de bola. Colocando, sabendo o momento de acelerar, de apertar a marcação para gerar as finalizações, você ter 17 finalizações com 24% de posse de bola é um trabalho muito organizado. Muito, muito, muito. Você ter essa capacidade de gerar tanto jogo não tendo a bola, sem falar que é a questão física e mental. Porque é a questão de estratégia, mas é 24% só de posse de bola, você corre muito através de suas adversárias. A entrega foi um absurdo. E quando você faz um 2x0, você tende, às vezes, a falar irmão, o que está acontecendo? Recua. Para. E é até difícil para o treinador à beira do gramado ficar motivando. Aperta na saída, tenta tirar a bola da zagueira. A seleção não teve esse momento do 2x0, o que está acontecendo? Fecha a casinha e despenca. A Lorena teve seus momentos ali de queda, mas o Brasil, quando ele tinha a possibilidade, o Brasil não foi para a retranca. O Brasil, em certo momento do jogo, colocou Gabi Nunes e Kero ali. É. O Brasil colocou duas atacantes. Perdeu muita chance, inclusive. E eu acho que, assim, esse é um ponto. Se a gente pode falar assim, foi perfeito o jogo, gira a faca antes. É que tudo deu certo, mas no primeiro tempo dava para ter saído 3x0. Sim. Dava para ter saído... Gira essa faca antes. Quantas bolas na trave? Nós tivemos, acho que, duas bolas na trave no primeiro tempo. que a gente estava assim... Gente, podia estar 3x0 quando estava 1x0. É da Priscila, ela e a Cata só, né? Assim, era bater para o gol e aí a gente pode atribuir a vários fatores, a várias coisas. Até porque o trabalho foi feito depois. Então, tudo bem, é compreensível quando se entrega o resultado. Mas, quando a gente fala desse atropelo, dessa surpresa, é porque realmente nós não havíamos encontrado, não tínhamos visto esse jogo, nem essa entrega que foi hoje. Eu acho que talvez... Desculpa, Mari, só para completar. O Arthur Elias tinha dito isso. Ele falou, na coletiva que nós colocamos no ar na última sexta-feira, ele tinha dito, eu sei o que eu estou fazendo e a gente achou no momento, a gente é muita gente. Eu achei no momento, eu pensei, gente, mas por mais que ele saiba o que ele está fazendo, nós vamos pegar a Espanha, é campeã do mundo, sabe? Sei lá o que é isso. Mas, enfim. Porque a última memória era de que o Brasil não jogou, não disputou contra a Espanha. Então, isso... E ali ficou realmente muito claro que com o time reserva da Espanha, o Brasil teve aquele comportamento, pô, imagina contra o titular. Exato. A gente pontuou isso aqui. Exato. Mas ele diz na entrevista, eu sei o que eu estou fazendo e as pessoas não estão compreendendo o que eu estou fazendo. Eu acho que ali, nesse pódio ou contra a Espanha, foi para blindar o grupo. Eu acho que ali ele entendeu que talvez... É isso, você não está condenado para ter a mesma estratégia. Sim. O Arthur, ele não ia chegar lá na hora e falar, realmente, gente, foi muito ruim, o nosso time foi muito mal, essas meninas aí bateram no teto, o Arthur, ele tem que proteger e ele muda. E só para reforçar, até porque no jogo anterior contra o Japão, ele tinha feito um discurso mais forte. Tinha. Aconteceu, então ele falou. Então, assim, de repente repetir o discurso duas vezes também é pesado. Então tem a questão de gestão de grupo. Exato. E assim, tem ali o interno, né? A conversa dele com as jogadoras é outra. Exato. A cobrança é outra, não é o que ele passa para a imprensa também. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pontuar também nesses Jogos Olímpicos, nessas fases, é como o Brasil, ele conseguiu, com seleções grandes, jogar o nervosismo para o outro lado. Contra o Japão, não sustentou, infelizmente, a virada vem da maneira como ela acontece, mas no primeiro tempo jogou a responsabilidade para o Japão e deixou o Japão muito incomodado, nervoso. Contra a França, a mesma coisa e contra a Espanha desde o primeiro minuto. É. Desde os seis minutos quando sai o gol, ali já deu para perceber. Tipo, a responsabilidade é sua. Nós estamos aqui, ó. Sim. Jogou o nervosismo, falou, lidem com isso, que a gente aqui, a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer. Isso, para mim, impressionou. É, porque eu confesso que eu não sei o que é isso. Está até na tela. Eu não sei o que é isso, porque para pegar uma equipe, um time e fazer essa mudança tão grande de um jogo para o outro em tão pouco tempo durante os Jogos Olímpicos e preparar esse time para enfrentar essa seleção que reconhecidamente é a melhor do mundo até nesse momento. não tem o que discutir. É a melhor do mundo. É, não é uma questão de opinião. É a melhor do mundo. Então, assim, realmente, está todo mundo ainda, pelo menos eu, estou ainda meio chocada. Posso falar sobre o nome? No melhor dos sentidos, A gente vai conversar sobre a Lorena, que eu acho que vai entrar um tópico. Existe um bloco sobre Lorena. Mas eu queria falar de um gol que saiu, que é o gol da Caroline. A Caroline, ela tinha sido punida por doping há muito tempo, ficou fora da seleção. A Pia acredita nela, dá mais oportunidades para ela, leva ela para a seleção, ela vai para a Copa com a Pia. Ela é eternamente grata à Pia. E a Caroline, ela é apaixonada pela camisa da seleção brasileira. A Caroline é obcecada pela camisa da seleção brasileira. A Caroline teve uma lesão de ligamento cruzada no joelho e ela voltou a jogar futebol com a seleção brasileira. Agora, na preparação dos Jogos Olímpicos. O Arthur Elias, na loucura dele e no erro e no acerto e na aposta que pode dar certo e que pode dar errado, ele levou a Caroline. A Caroline trabalhou, a Caroline não postou nada do tipo, vou calar a boca de vocês. A Caroline pegou as coisinhas dela, sabendo que ela precisava se recuperar fisicamente, se preparar e voltar. Fez um jogo bom contra a Espanha no primeiro, na fase de grupos ali, ajudando nas escapadas. e a Caroline, ela entra e faz um gol. Eu não imagino o que a Caroline vai postar hoje, mas está chorando, se acabando. Ah, no mínimo. A Caroline, ela saiu, Lu, de uma lesão de ligamento no joelho. Pois é. Ela fez um gol que colocou, um dos gols que colocou o Brasil numa final olímpica que botou uma medalha no peito do Brasil. Não sei que cor. Não jogava desde outubro. Não jogava desde outubro. Então, eu imagino para a Caroline, porque ela é uma grande jogadora, a gente falava a Caroline saudável é convocada. Ela foi não saudável para a seleção. Pois é. E a Caroline entrou, fez um gol, um gol com muita classe, que foi ali para dar uma humilhada na Cata, jogando debaixo da perna, ali num momento tenso também, que a Cata, ela vai muito para o embate. E ali, ali ela perdeu, ela perdeu o balanço, viu? Nós estamos falando de histórias de pessoas, Luciana. Eu acho que isso a gente nunca pode tirar de vista. Por que que emociona? Por que que essas meninas estão chorando? Ah, o psicológico... Gente, nós estamos falando de meninas que cresceram outras seleções batendo na trave, de meninas que têm esses sonhos. Então, assim, a Caroline hoje, para mim, é um grande exemplo do que que é essa seleção, sabe? Eu, eu pessoalmente, gosto muito da Caroline, converso com a Caroline, acho uma pessoa que foi sempre muito educada, muito, muito simpática, mas eu fiquei feliz pela, pela pessoa Caroline. E como você falou em nomes e falou da Caroline, vamos falar um pouquinho da Lauren? Vamos. Nossa. Porque a Lauren é um capítulo, não? A Lauren, eu vou botar uma tela, inclusive. A Lorena, a Lauren, perdão. A Lauren também, a Lauren. Eu também, a Lauren. Ela passou um monumental. Vamos falar qualquer nome que a gente fala assim, é isso, bota esse nome aí. Gente, muita calma nessa hora que hoje eu vou falar para vocês, o Lé e o Crepa bater aqui está difícil, viu? Olha, aliás, a Lauren é quase que minha vizinha lá. Vamos nessa, vamos falar da Lorena. A pergunta que fica é, é a melhor do torneio? A Lorena em cinco jogos nas Olimpíadas. Defesas, 26, é a melhor no ranking. Pênaltis defendidos, 2, a melhor. Gols prevenidos, 4,98, a melhor. Defesas em grandes chances, 5, a terceira melhor. E aí, os gols esperados, os chutes no alvo e os gols sofridos. Quer dizer, que absurdo é essa Lorena? Eu não sei se a pergunta é a melhor goleira ou a melhor jogadora. No caso, as duas respostas para mim é a Lorena. Seria assim. É assim, então... Dom, que você gosta de arroz e feijão, Lorena. É isso. Qualquer resposta é Lorena. Assim, sinceramente, fazendo um recorte baseado na Olimpíada, ela está tendo uma atuação, fazendo uma Olimpíada digna de uma melhor goleira do mundo. Se eu falasse que era a Mary Earps que está ali defendendo, para mim, é digno desse tamanho a Olimpíada dela. Estou falando que ela já é a melhor goleira do mundo, na afobação, não é nem sentido. Nossa, num dia, só agora virou tendo a atuação desse nível. E vamos lembrar, já que a Mary, até vou pegar o gancho da Mary, que é muito justo, e a ressalva da Carolyn, ela é uma goleira que perde a Copa do Mundo por uma lesão séria também. É verdade. Então, assim, que também teve que passar por muitas dificuldades para chegar até esse nível. Então, a gente vai reunindo várias histórias, assim, a da Carolyn, talvez a mais emblemática, pela questão da lesão ter sido agora, ela está voltando agora. Mas a própria Lorena, e falar na construção do torneio, ah, o Arthur encontrou soluções, mas você está falando, às vezes, até por falta de peças. Você está falando com uma Antônia que jogou com uma fratura. A Marta e a Suspensa. A Tamires também com um problema ligamentar sério. A Rafa. Então, assim, você encontrar soluções em meio a jogadoras que você mal cotas e tem um banco ali. Quase não dava para formar e completar um banco. E no mais absoluto caos, porque é um problema. Ele flertou em pagar um preço pelas próprias escolhas. É. Porque foi questionado nessa lista de 18 jogadores. Foi. Foi muito questionado. E, assim, é a segurança que ele tem no trabalho, né? E eu acho que a Lorena, tem a ver com o que ele conhece. Ela já foi a melhor jogadora da Copa América. A última Copa América quando o Brasil vence. Nossa, Copa América. Ali, ela assumiu o posto de titular da seleção brasileira de uma maneira impressionante. O Brasil vence a Copa América sem perder um jogo. E olha que o Brasil não desempenhou bem. É. O Brasil não teve tanta qualidade assim. E a Lorena foi destaque. E aí, ela perde a Copa do Mundo como o Dom que lembrou. E agora, mais uma vez, ela está muito perto de ser a melhor, pelo menos, goleira da Olimpíada. É. Eu acho que em termos de futebol feminino, de todas que estão disputando Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, todo mundo que disputou, pra mim é isso. Eu acho que ela é a melhor jogadora da competição entre todas que estão disputando. E eu também, assim, não querendo romantizar tudo, mas como é emblemático que uma goleira, quando se há tanta discussão sobre a posição da goleira no futebol feminino, sobre o tamanho do gol, sobre a capacidade, sobre as goleiras serem muito ruins, a nossa heroína é uma goleira. É uma goleira de 1,83m, se eu não me engano. Eu vou olhar depois, certinho. Uma goleira que teve categoria de base no esporte. Uma goleira que teve base. Quando você dá base, gente, quando você investe, essa menina, e pensa comigo, essa menina talvez nunca teve que pular pra direita, cair no chão, ter um reflexo. Se você não desenvolve... 1,83m, só pra confirmar. 1,83m, é isso mesmo. Ela não vai ser com 16 anos que você vai pegar uma menina alta que foi pro vôlei, não deu certo, um basquete, botar ela no gol, que ela vai estar pronta. Os melhores e as melhores goleiras precisam, e os atletas como um todo, eles precisam de desenvolvimento. Nós desenvolvemos uma goleira. Olha o fruto aí. O trabalho, ele dá resultado. É tão, tão emblemático a gente ter a Lorena, independentemente do que aconteça na final, tá? A Lorena é o grande... Se a gente pega personagens pra exemplificar tudo que a gente... O que a gente fala sobre o futebol feminino? O gol, o psicológico, a parte física. O Brasil hoje, ele pegou tudo, engoliu e... Tacou na cara. Ele falou, ah, é? É goleira? Toma a Lorena na sua fuça. Ah, é parte física? Nós vamos correr 90... 90 e... 100 e... 100 e... Lá vai penca. 140 minutos. 18 minutos de acréscimo. O Brasil, ele fez tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o tamanho do que a gente viu no jogo contra a França, mas especialmente no jogo, nesse jogo. E, olha, nós temos uma tela... Me ajuda aí? Vamos lá? Gabi Portilho. Olha, tá aí outro nome, hein? Que a gente precisa falar sobre contra a França e hoje, tá? Esses são os números. Então, os últimos dois jogos da seleção brasileira, como foi a Gabi Portilho? Então, é... Gols, dois, a primeira do ranking. Assistências, uma, a primeira. Finalizações, seis, a primeira. Finalizações certas, três, a primeira. Chances criadas, cinco, a primeira. Ações na área rival, dezesseis, a primeira. Dribles certos, três, a primeira. Temos uma referência? Desde Marta, né? Em 2008, o Brasil não tinha uma atleta marcando em quartas e semi. Então, Portilho, olha o feito. Gigantesco. Gigantesco. E, assim, muito merecedora também. Eu acho que também ficou ali flertando pelos lados de tô num tô nessa lista, vou ou não vou pras Olimpíadas, tô num tô no grupo e, acertadamente, o Arthur coloca... E como estaria, né? Porque como o Arthur tem essa característica de montar equipes de maneiras muito diferentes, com posições diferentes, mesmo usando as mesmas peças, a gente não sabia exatamente como ele faria. Porque, né? Ah, quem vai ser a jogadora de referência? Ah, quem vai ficar aqui? Quem vai ficar ali? Ele vai montando isso? Pera, monta esse ataque do Brasil. Opa! Com tanto de atacante. A gente até brincou, né? No grupo, dizendo assim, nossa, não quer convocar um atacante? Não tá meio, assim, retrancada essa convocação? Então, assim, qual é o lugar da Gabi Portilho? Acho que a gente pode dizer até aqui, porque é aquilo, ninguém aqui é vidente pra saber o que vai acontecer contra os Estados Unidos na decisão. Mas até aqui, que papel, que tamanho a gente pode dar pra essa Gabi Portilho? Ah, se a gente vai montar uma seleção do torneio hoje, ela tem que estar. E assim, atrás, pra mim, só da Lorena, no Brasil. No Brasil, ela tá sendo decisiva, mas eu queria estender, lógico, que a gente vai falar naturalmente do que aconteceu contra a França e contra a Espanha, porque é onde ela resolveu o jogo, né? Com gol contra a França, gol assistência hoje. Mas pra mim, ela faz um torneio muito bom desde o começo. Desde o jogo contra a Nigéria, sendo alternativa, às vezes, bola longa, de inversão da esquerda pra direita, ela era essa alternativa, criou bastante jogadas. Mesmo no jogo perde, ela era um pouco uma solução, um respiro que o Brasil tinha em algum momento. Então, pra mim, o torneio dela, individualmente, ele é muito bom desde o começo. É que o mata-mata aí virou de história. E mais uma vez, é uma jogadora de confiança do Arthur, né? É. Porque em algum momento, é óbvio que a rede social, ela tem gente que fala de tudo, mas tinha gente que chamava ela de bagre. Pois é. E eu, quando a Portilho foi convocada, eu falei assim, eu quero ver ela num nível internacional, porque eu não sei. Porque o nosso parâmetro é muito difícil aqui do futebol brasileiro, né? E quando você tem uma jogadora que é uma jogadora muito de confiança do técnico, você flerta muito com... No clube funciona. É, no clube funciona. Naquele esquema, naquele contexto, funciona. E na seleção? A Portilho, ela foi escape de velocidade, foi escape... Eu não sei como ela não cansou, gente. É um absurdo. Ela ajudou defensivamente, voltando. O recado já vinha contra a Nigéria, né? Porque era bola longa na Portilho. Na Portilho o tempo inteiro. Isso desde a Copa Ouro também, né, Mari? Como ela também foi importante. O Arthur tentando entender essa seleção, jogava muitas vezes com a Portilho, com a Adriana também, tentando encaixar as duas, uma de um lado, outra do outro, colocava as duas do mesmo lado. A Portilho é 100% uma jogadora do Arthur. 100% uma jogadora do Arthur. Você falou em jogadora do Arthur, e a gente está falando sobre essas jogadoras que ele chama, em quem ele confia, e por isso a gente aproveita para colocar esse entronzamento de longa data. Porque a gente está falando desta seleção, mas atletas do elenco do Brasil são essas que já atuaram com o Arthur Elias durante a carreira. Ou seja, olha a quantidade de jogadoras em quem ele tem confiança e sabe o que pode tirar. É o caso da Tainá, da Tamires, da Yasmin, Tarciane, Ana Vitória, Antônia, Duda Sampaio, Gabi Nunes, Gabi Portilho, Jennifer e Carolyn. E a gente volta lá atrás ainda, tem jogadoras de centro olímpico. A própria Lorena passou para o centro olímpico, não sei se trabalhou com o Arthur, mas enfim, ele vem dessa escola também, de centro olímpico, e muitas jogadoras também. E a goleira brasileira, Lorena, está sendo considerada a maior goleira do mundo. Nas Olimpíadas, ela está brilhando com defesas espetaculares. O Brasil podia ser eliminado se não tivesse essa goleira, mas goleira que já pegou dois pênaltis. Muitos méritos a ela, que com certeza, se o Brasil jogar bem na final, ela com certeza vai ser a melhor goleira do mundo. Mas mesmo se não ganhar, já está cotado como a melhor. E a seleção brasileira feminina está de parabéns. O que a seleção masculina não fez, elas estão fazendo. Parabéns a todas elas. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.